Obrigado a Deus pela minha vida e pela oportunidade, digo, missão, de conduzir o destino da nação. Obviamente, nada poderia fazer se não tivesse uma excelente equipe do meu lado. Equipe essa composta com nossos ministros, presidente de bancos e servidores do nosso governo, bem como o de bancos oficiais, no caso aqui, o nosso Banco do Brasil. Dizer que o agro não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda. Isso, obviamente, pela abnegação, pela vontade e pela coragem do nosso homem do campo, tendo à frente a nossa pequena grande mulher, que eu chamo assim, a senhora Tereza Cristina, deputada federal por Mato Grosso do Sul. E o campo, ao não parar, cada vez mais, garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como a alimentação para mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Dizer a todos que, obviamente, o Saksida aqui parece que se comportou como um perfeito porta-voz. Deu uma rápida explanação do que é o nosso governo, do que fez ao longo de dois anos, com a parceria do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Dizer também ao Paulo Guedes, tive agora, em Rio Grande do Norte, com o ministro Rogério Marinho, do Desolante Regional, ultimando uma obra que começou em 1952. Uma barragem que, após sua conclusão, que será este ano, que falta pouco recurso para tal, ela atenderá uma área enorme, providenciando, então, que a irrigação se faça presente também naquela região, outrora esquecida por governos anteriores. Dizer aos senhores que, dessa satisfação, vem o nosso compromisso de bem servir a pátria. Não existe satisfação melhor do que servir a pátria. Se, no final dos governos militares, tivermos um pequeno problema com a emissão de dinheiro, também começou, em meaz do governo militar, especificamente com o presidente Geisel, a crença na agricultura com Alisson Paulinelli. Então, o governo se faz de erros, se faz de acertos, em grande parte, obviamente. E nós aprendemos com a experiência dos outros. Isso mostra que o povo é inteligente. Paulinelli mandou para fora mais de mil garotos jovens universitários para aprender a agricultura, em especial na Europa e também no Japão. E veio para cá e aperfeiçoamos o seu aprendizado lá, aprofundando a nossa fronteira agrícola, em especial no nosso cerrado. O Banco do Brasil, sim, eu sou cliente de vocês desde 1973, quando cadete do primeiro ano da Academia Militar das Aguras Negras e continuo sendo cliente até hoje, porque acredito em vocês. E esse momento é de agradecimento a todos que ajudam a construir o Brasil. O Banco do Brasil, em especial esse setor importantíssimo que o homem do campo, o agronegócio, a locomotiva da nossa economia. O Brasil está de parabéns. Venceremos, sim. E peço a Deus, terminando, que ao final do nosso mandato, eu consiga entregar, juntamente com os meus ministros e colaboradores, um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019. Parabéns a todos. Parabéns ao Agro. Parabéns, a Ana Cristina. Falso. Paulo Guedes. Parabéns, presidente. Parabéns, ministra. Parabéns, presidente do Banco do Brasil, a todo grupo de funcionários, quase 100 mil funcionários, pela aprovação do Plano Safra, que em busca dessa super safra que a ministra Tereza lançou como desafio, que são os 300 milhões de toneladas. Eu gostaria de fazer três observações rápidas. Primeiro, é que é a incontornável vocação brasileira para ser o celeiro do mundo. Eu acho que a pandemia, na verdade, demonstrou para o mundo a vocação brasileira. O Brasil já sabe da força do agronegócio, já sabe da competitividade. Aliás, esse ano, nós vamos lançar um outro desafio também, que é essa corrida. Pela primeira vez, o agronegócio passou a própria indústria de transformação. O Brasil tinha 25%, 24% de produção industrial brasileira e, ao longo dos anos, nós fomos sendo desindustrializados lentamente, o que é ruim para o país. Agora, o setor agro-brasileiro desafiou a baixa qualidade das políticas econômicas e afirmou a sua vantagem comparativa no cenário mundial. O Brasil realmente avançou contra todas as tempestades, contra todos os desastres de política econômica, sobrevalorização de câmbio, juros altos, tudo isso. E aí eu passo ao meu segundo ponto, que é o seguinte, como é que essa vocação incontornável brasileira de produtividade no campo, de ser realmente o celeiro do mundo, uma potência agrícola, como é que isso foi possível? E é inegável que a sustentação disso foi o Banco do Brasil, e eu digo isso até muitas vezes reclamando de coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, o nosso financiamento agrícola era baseado em emissão de moeda. No final do governo militar, a inflação foi subindo em cima da teoria de que vamos dar mais crédito para o campo, que a comida vai ficar barata. E, na verdade, a comida foi ficando mais cara, cara o tempo inteiro e a inflação subindo. O que era isso? É que tentamos apoiar a produtividade e a competitividade brasileira irreversível, que é essa do campo, essa vocação do campo, mas fazendo financiamento na base do orçamento monetário. Então, o Banco do Brasil expandia o seu crédito sem ter o financiamento adequado. Então, foi um enorme desafio chegar agora a uma super safra de 300 milhões de toneladas com uma vocação que o mundo todo reconhece, que o Brasil virou o celeiro do mundo. Como é que isso foi possível? Com muita modernização no financiamento, com muita sofisticação, com muita qualidade, e com muita dedicação de todo esse corpo de funcionários também. Então, primeiro, é a nossa vocação irreversível, a competitividade na agricultura. Segundo, foi essa parceria, é parceiro de todos os tempos mesmo, agora de uma forma cada vez mais moderna, cada vez mais justamente focalizada não só no custeio, mas agora também nos investimentos, na tecnologia e tudo isso. E, finalmente, meu terceiro ponto é justamente enfatizar esse trabalho de colaboração nosso sobre a coordenação do nosso presidente, Bolsonaro. Eu pediria, inclusive, que o Adolfo desse um pulo aqui. O Adolfo e o Boeri incomodam a ministra Tereza o tempo inteiro, incomodam a ministra. A ministra perde um pouco mais de dinheiro, eles apertam um pouquinho. Vem cá, Adolfo. Mas eu queria enfatizar principalmente o seguinte, o presidente sempre nos apoiou e nós interagimos com todas as áreas. E eu quero fazer uma homenagem às equipes mesmo, porque isso é um trabalho de equipe. Nosso presidente do Banco Central, eu costumo brincar, o Roberto Campos, costumo brincar que durante a semana a gente trabalha para o Brasil. Fim de semana a gente trabalha para a ministra Tereza Cristino, porque a gente fica todo fim de semana preparando reunião do Conselho Monetário Nacional para a agricultura. Ao mesmo tempo, o nosso troíro, que está lá na China hoje, em Pequim, ou em Xangai, o nosso troíro também sabe que ele foi designado para presidente do NDB para cumprir uma missão e a missão está sendo cumprida. O NDB tinha emprestado ao Brasil 700 milhões de dólares nos últimos quatro anos, desde a fundação, quatro, cinco anos, e apenas o nosso governo, em dois anos, já estamos chegando a quase 5 bilhões de dólares. Então, esse abraço agora do NDB ao Banco do Brasil é justamente para máquina, equipamento, modernização de infraestrutura, como ele disse, da porteira até os portos, e eu acho até que além dos portos, porque nós estamos entrando para a OECD, estamos justamente tentando acesso à OECD, para conseguir não só a cabotagem, mas também mais competitividade no transporte global da nossa safra. Quer dizer, a nossa safra pode chegar mais rápido e mais barato no mundo inteiro, além do prato de colocar comida no prato dos brasileiros. Então, eu queria umas breves palavras do nosso SACSID aqui, só para mostrar para onde nós estamos indo, o que nós temos feito agora nos últimos dois anos e para onde estamos indo, apoiados justamente nessa plataforma. A nossa competitividade na agricultura, que é o Brasil, essa vocação do Brasil celeiro do mundo, isso foi demonstrado durante a pandemia, o Brasil manteve os sinais vitais graças ao campo, nós temos que agradecer ao Banco do Brasil e aos produtores rurais, porque o Brasil conseguiu se alimentar, manter as exportações graças ao campo, e, finalmente, agora, essa modernização que nós estamos tentando, com mais ferramentas à disposição do campo brasileiro.